Olá, queridas irmãs! Queridos irmãos, com que alegria nós voltamos ao nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu tenho certeza que você ficou bastante empolgado, impressionado, pensativo com relação ao que nós vimos no capítulo 14. Lembra? O iudeu, a separação, o divórcio, a ideia de tentar matar a mulher para se livrar do compromisso e ficar com a outra. Bom, agora depois que nós vimos o capítulo 14, que está falando das relações afetivas, nós vimos a ligação da mãe com o filho e a ligação do pai com as filhas, nós vamos entrar no capítulo 15, cujo título é Anotações Oportunas. Por causa daquilo que aconteceu na casa do iudeu, eles têm muitas dúvidas para colocar dentro da cabeça. Então, agora a gente vai ver, nesse capítulo 15, o que é que vai gerar toda aquela conversação e aquela experiência. Vamos ao texto? Acompanhe aí. Pega o seu livro, pega o seu caderno, sua anotação e vamos aprender com o André Luiz. Vamos juntos? Aí você vê o título, Anotações Oportunas, o capítulo 15. Os problemas do lar de iudeu nos ofereciam oportunidades a preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão, em companhia de Silas, o assistente, nós nos valíamos do tempo para buscar a sua opinião clara e sensata sobre essas graves questões que nos esfervilhavam a mente, aqueciam, faziam os nossos miolos ferverem. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa perguntando, meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, filho e mãe, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil, aquela atração do filho pela mãe ou da mãe pelo filho, e depois também o complexo de Letra entre a filha e o pai. Nosso amigo sorriu e então considerou. Olha, Hilário, o grande médico austríaco Freud poderia ter atingido respeitáveis culminâncias, elevações do espírito se houvesse aberto uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Infelizmente, porém, preso àquela pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo físico, fisiológico, rigidamente considerado, cristalizando-se, imobilizando-se por isso, nas obscuras zonas da inconsciência, em que o eu, aquele ser que nós chamamos na psicologia de eu, em clausura, fecha, guarda as experiências que ele realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcela e Roberto não poderiam trair, não poderiam deixar de sentir na condição de mãe e filho as simpatias trazidas, conduzidas do pretérito ao presente, da vida que eles viveram no passado, agora. Da mesma forma que Ildeu, Sônia e Márcia, que são o pai e as duas filhas menores, não conseguiriam fugir a essa inclinação, a essa predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial. Há afinidade entre eles. Afinidade com dívidas, obviamente, exigindo resgate, por isso que nasceram juntos. E parando um pouquinho aí, quando você está atuando no dia a dia, você encontra casos em que há uma afinidade muito grande de pai com as filhas, das filhas com o pai, e às vezes até um antagonismo das filhas em relação à mãe. Ou o contrário, uma facilidade da mãe se relacionar com os filhos, homens, e não estou falando aqui de incestos, relações sexuais, estou falando de afinidades, carinho, atenção, enquanto que às vezes a mãe com as filhas tem uma atitude assim, meio de, ah, ela vai se virando. Então, se isso não aconteceu com você, na sua família, você certamente conhece alguém na sua roda de amigos que tem este problema ou esta característica. E tudo isso está ligado ao quê? Às afinidades já vividas entre aqueles espíritos. Freud não foi até este ponto. Ele apenas parou ali naquela zona meio tumultuada, meio assim, o sótão ou o porão da personalidade do eu. Que o eu tem essas coisas que ele traz do inconsciente. Na verdade, Silas está dizendo, se ele tivesse dado um passo além e tivesse cogitado da possibilidade das vidas sucessivas, teria sido muito mais fácil de explicar todas estas coisas. Vamos, então, acompanhar o raciocínio do instrutor, do assistente Silas, a respeito dessa pergunta de Hilário. Vamos voltar ao texto. Eu, então, me lembrei, diz André, dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, à energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente. E, teci, então, realizei alguns comentários referentes, relacionados ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, naquela falta de memória na infância. A que o famoso cientista Freud empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. André Luiz, então, faz um apanhado, faz uma observação, faz um comentário sobre essa questão. Por que a criança se esquece? A criança vai perdendo memória de quando é criança. Que era o que Freud, para explicar as operações do inconsciente, usava bastante. Silas, então, diz o texto com atenção, completou a sua explicação sem titubeios. Ora, André, bastaria compreender na encarnação terrestre um espírito usando um corpo para que entendêssemos que as amnésias vão decorrer naturalmente da inadaptação, da falta de adaptação temporária entre a alma e o instrumento de que ela se utiliza. Na infância, o ego, ou o eu, em processo de materialização, começando a vir ao corpo físico, vai externar reminiscências, lembranças e opiniões, simpatias e desafetos através de manifestações instintivas que vão mostrar, vão revelar o passado dele, do qual mal se lembrará no futuro próximo. As crianças, depois de alguns anos, você mesmo que está me assistindo aqui, talvez não consiga voltar para recordar coisas de quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade. Ou, às vezes, são lampejos, mas você não lembra de tudo. Por quê? Porque a criança está recentemente egressa do mundo espiritual, vinda do mundo invisível, e está começando a trabalhar o cérebro que ainda está imaturo, ainda precisa... É um motor frio, né? Ele precisa esquentar primeiro. Então, enquanto ele está frio, todas essas operações acabam ficando no inconsciente. Depois a criança se esquece. Porém, durante este período, ela ainda está conectada muito intensamente ao que ela já foi, às vidas anteriores. e ela vai ter afinidade ou antagonismo, vai ter facilidade ou dificuldade mostrando o que ela já experimentou outrora. Mas isto, no futuro, próximo, ela já vai ter esquecido. Uma vez, continuou o texto dizendo, que ela vai estar movimentando a máquina cerebral que está em desenvolvimento. Máquina esta que deverá ser útil a ele tão somente por algum tempo e para determinados fins. Que é a vida adulta, que são as experiências da reencarnação, os resgates, o trabalho, as atividades familiares. E isto também vai acontecer na idade adulta, na idade avançada, provecta. Quando então, as palavras começam a lhe faltar. Como se desprendem dos quadros da memória. Ele não se lembra direito. E isto vai traduzir o quê? Alterações no órgão do pensamento. Produzidas pelo desgaste. O cérebro vai se desgastando, vai faltando um material mais robusto para que ele se alimente e o idoso vai ficando esquecido. Ele vai perdendo lembranças. As manifestações da fala começarão a denunciar que ele não está muito habituado a guardar mais os detalhes. Ele vai ficando... As palavras vão lhe faltando. Ele não se lembra mais como é que a pessoa chamava. Ele não se lembra mais qual era a cidade que ele morou. Ele confunde a história. Então, da mesma forma que com a criança ela se esquece no começo porque o cérebro está frio. Quando o cérebro, máquina, já está desgastado o motor não funciona na mesma velocidade. Ele não consegue guardar tudo. Então, também, esse mesmo processo de desgaste do órgão do pensamento que é o nosso cérebro vai produzir dificuldades de retenção da memória. que é o que ele está explicando. André Luiz perguntou. E a tese da libido? Veja o texto aí. A tese da libido como uma fome do sexo que é natural em todos os viventes. Todas as pessoas vão ter isso, essa inclinação. E Silas continua respondendo. Freud Freud deve ser louvado, elogiado pelo desassombro, pela clareza com que ele empreendeu a viagem aos mais ocultos labirintos da alma humana para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Isso sim, ele tem méritos nisso. Porém, não pode ser rigorosamente aprovado quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. O campo emotivo não está ligado necessariamente apenas ao erotismo. Quando você tem afinidade com o filho, com o pai, ou mãe e filha com o pai, não é só por causa do sexo. Ele quis reduzir tudo às sensações eróticas. Mas aí, ele errou. E então, depois de uma ligeira pausa, diz André Luiz, o assistente prosseguiu explicando. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas que sejam fixas, que sejam inalteráveis, inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar a função sexual às loucuras humanas. Não é o sexo o que justifica o homem agir de forma treslocada? Pois, seríamos tão insensatos se fizéssemos isso quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por um feixe de luz filtrada pela fenda de um telhado. Examinado como força atuante da vida, diante da criação incessante, o sexo, a rigor, vai palpitar em tudo, desde a comunhão dos princípios dentro do átomo, subatômicos, até a atração dos astros, porque, então, ele vai expressar força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano da química, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do sol, equilibrando a família dos mundos que o seguem, não é? Nessa grandeza cósmica, além de nutrir estes mundos para a sua existência, este movimento vai resultar dessa mesma energia no plano cósmico. Alguma energia também sustenta o sol. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a todos nós, seus tutelados na Terra, para fecundar, para gerar nas pessoas com a luz na nossa mente, com vistas à divina ressurreição, não será na essência esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? O que o Cristo fez também não será essa mesma força criadora para fecundar nas pessoas esse mesmo desejo de fazer o bem? É a pergunta. E ele continua explicando. O sexo, portanto, não poderia ausentar-se, não poderia deixar de ser no reino espiritual, que nos é conhecido, por ser de substância mental, o sexo é uma substância mental, determinando mentalmente as formas em que ele se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza que evolui, aprimorando a si mesma. Vamos apreciar essa força, então, como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se, a sair da criatura, ampliar-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário que ouvia com atenção essas elucidações, considerou, então, fazendo uma pergunta. Bom, seu Silas, semelhante argumentação nos dá a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Aí André comenta, né, essa forma de perguntar não caiu agradavelmente para mim, que julguei de toda inoportuna diante da elevação e da transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo. Mas, o assistente sorriu bem-humorado e respondeu, bem, meu amigo Hilário, na Terra é comum a fixação deste magno, deste importante assunto nas genitálias, no equipamento genital do homem e da mulher. O sexo na Terra, diz ele, ele está se referindo à maneira como as pessoas tratam, pode ser interpretado apenas como conjunção carnal, como atraentes entre eles o homem e a mulher para o coito, para a conjugação física. Isso é comum no padrão evolutivo, primitivo. Porém, diz Silas, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases nas bases da vida, totalizando a glória da criação, não como um atrito de peles, um atrito de músculos. Foi ainda Segismundo Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer, diz Silas. Sim, essa afirmativa é respeitável ao nos reportarmos, ao nos referirmos às experiências primárias do espírito no mundo físico, à procura do prazer. Se o sexo não fosse prazeroso, como que as pessoas teriam, que maneiras que, e aí sou eu que estou comentando, que maneiras que o homem poderia dar seguimento à sua própria raça, se não fosse algo que desse prazer. Se fosse algo doloroso, algo ruim, certamente que estaríamos condenados à extinção. Agora, isto é uma visão, vamos dizer, rés do chão, por causa das nossas experiências primárias em que nós nos encontramos, somos ainda muito atrasados. Mas Silas continua dizendo, é indispensável, porém, Hilário, ampliar a definição para afastá-la do campo erótico em que ela foi circunscrita, em que ela foi presa. Só o prazer, o sexo é o gozo, é a vontade de estar com uma outra pessoa para ter o prazer desse contato físico. Não! É preciso ampliar para tirar o conceito do sexo deste campo especificamente destinado pelos homens primitivos, ao erotismo. E ele continua explicando, pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, ao se aperfeiçoar, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, o prazer de descobrir, o prazer de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir, e toda uma infinidade de prazeres, condizentes com os mais santificantes estágios do Espírito. Encontramos, deste modo, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo sem jamais se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico, embora troquem entre elas constantemente os raios requintados, quintessenciados de um amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. São afinizados, são solidários, apoiam-se uns aos outros. Sem dúvida, diz Silas, O lar digno, santuário em que a vida se manifesta, na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável sobre a qual se concentram as atenções da providência. O lar é fundamental, o lar digno, a família é este caminho. Agora, não somente este é o caminho, o lar é importante, porque ali se concentram as atenções da providência divina. Porém, diz Silas, junto do lar dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam, que se reúnem uns aos outros nos sentimentos mais puros, por exemplo, em favor das obras de caridade, das obras da educação. As faculdades do amor, as potências do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, quando duas pessoas se unem para gerar filhos, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações brilhantes do progresso, e ninguém amealha, ninguém reúne, ninguém guarda os patrimônios da evolução sozinho. Em todas as empresas desta purificação moral, em todas as atividades, em todas as realizações que vão purificar o nosso estágio moral, nós encontramos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização destes empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Olha que conceito maravilhoso que Silas nos está apresentando, não é mesmo? Não é só para gerar filhos, não é só para ter mais bocas para você alimentar, de criar conceitos mais elevados, de pesquisar, de fazer cursos em comum, de aprofundar o conhecimento, tudo isto está manifestando um amor, um prazer que é diferente do gozo físico, mas é o gozo da alma, é alguma coisa que te satisfaz, é como quando você por exemplo, faz uma, a cozinheira faz isso sempre, se ela faz por amor, cozinhar por amor, você já notou que dá o mesmo trabalho fazer um café ruim e fazer um café gostoso, o mesmo trabalho, mas por que que um café sai ruim e o outro sai gostoso? Pela atenção, pelo carinho, pela vontade de que aquelas pessoas que vão desfrutar aquele líquido fiquem felizes com ele, então o cuidado é uma forma de prazer amoroso, quando alguém faz uma comida e as pessoas sentem o paladar assim maravilhado, ela fica feliz, puxa, acertei, e as pessoas dizem, nossa, que comida maravilhosa, que coisa excelente, meu Deus, e a pessoa se sente satisfeita, isso é um gozo do espírito, quando você produz qualquer coisa e que alguém elogia você porque realmente foi boa, isso te dá satisfação e faz com que você queira fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, é um alimento para a sua alma, é isso que ele está falando que é o sexo, não desconsiderando a união amorosa de dois corpos, desde que seja amor, o amor esteja entre eles, mas está falando que também não é só aí que está o amor, que está o sexo, aliás, também as sensações de construção, de fecundar outras pessoas, está na roupa que se lava, na roupa que se passa, na comida que se faz, no trabalho que se consegue para trazer o pão de cada dia, na satisfação do chefe de família que vai com o seu salário comprar no armazém a comida e abastece sua casa e seus filhos terão o que comer, tudo isto faz parte da expressão do amor, da divindade em relação a todos nós, olha que coisa maravilhosa, vamos voltar ao texto, vamos lá, o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou para si os companheiros da boa nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelência e seusitude e a grandeza, deles se fizeram apóstolos valentes, intimoratos, selando com o mestre inesquecível um contrato de coração para coração, através do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento, a mais arrojada realização do amor no mundo. Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, o assistente se permitiu um mais longo intervalo. Percebendo, porém, que nós gostaríamos muito de ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, como é concebido entre os homens de forma a permitir conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, ele voltou a dizer tais considerações que nós aqui apresentamos acerca de um tema assim tão vasto, referindo-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam, não nos libertam do dever de exaltar a necessidade da sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. É preciso tornar mais purificada essa experiência física, emotiva entre as pessoas. Sabemos que o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar em respeito, com respeito, aliás, e rendimento na produção do bem. então você vê aí que ele está voltando à mesma ideia, ele está voltando ao mesmo conceito. É importante que nós pensemos que o sexo é o conjunto positivo das atribuições femininas ou masculinas que estão na mente. e é preciso sublimar. É a soma das qualidades femininas e masculinas como você viu no texto que permitem que as pessoas estejam caracterizadas por si mesmas. Mas como isso é assim é importante lembrar que por causa disso é imprescindível que observemos o sexo do ponto de vista espiritual enquadrando-o na esfera na condição de uma concessão divina de uma possibilidade da divindade que nós devemos movimentar com respeito e com rendimento na produção do bem. Tem uma função. Aí Silas continua entendo que vocês desejariam efetuar uma longa reflexão educativa neste domínio. Entretanto, acreditamos que é desnecessário minudenciar, especificar particularidades ao redor do assunto porque conhecem vocês de sobra abundantemente que quanto mais amplo o discernimento do espírito mais imperiosas se tornam as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundice sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais cujos efeitos nos seguirão invariáveis depois do túmulo. As consequências vão acontecer para aqueles que relaxam-se na questão da responsabilidade afetiva. Meu colega que ardia no anseio de intensificar as perguntas fez então uma outra indagação respeitosamente. Silas, amigo, disse Hilário, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes terminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres enobrecedores com a família, pais que abandonam os filhos, mãe que rejeitam esses rebentos mal-nascidos quando não os assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que não raro lhes situam os passos, lhes colocam nas tenebrosas estradas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito além da carne que a morte consome? Eles vão carregar tudo isso com eles depois? E o assistente respondeu tristemente, ora Hilário, como não? Claro que sim. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosamente o serviço de reajuste. Impressionado? Meu companheiro então perguntou vamos imaginar que um homem tenha conduzido uma jovem a uma união sexual com ele simplesmente porque estava procurando prazeres dos sentidos prometendo a ela matrimônio casamento digno o que fez com que a moça cedesse para logo depois abandoná-la indignamente ao próprio desencanto depois de saciado seus desejos a pobre criatura desenganada sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável entrega-se à prostituição o homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura o homem vai ser responsável para que isto seja realmente algo que ele tenha que arcar aí o Silas responde é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos explicou o interlocutor contudo no caso que você apresenta se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a moça a falhar desventuradamente ele é inegavelmente o autor da desgraça em que ela se encontra e ao desencarnar com o remorso da traição praticada quanto mais luz quanto mais luz ele conquiste no entendimento mais doerá na sua consciência o pesar de haver cometido esta falta ele então vai trabalhar naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo confiante por dar a ele a confiança e entregar-se e vai reconduzi-la a reencarnação em cujas relações vai se demorar e aceitará a moça como sua esposa ou como sua filha de modo a devolver-lhe a entregar-lhe o puro amor que ele havia prometido sofrendo para regenerar a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência escurecida pela culpa ele terá que fazer isso por ele mesmo pela sua própria escolha e então Hilário pergunta da mesma forma seu Silas notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício disse o Hilário e o Silas respondeu é o mesmo processo de reparação Hilário vai ser igual a mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal ao despertar perante a luz do bem não descansará enquanto não reerguê-lo para a dignidade moral diante das leis de Deus quantas mães nós não vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne não vemos isto em muitos destes quadros terríveis e emocionantes se esconde divinamente o trabalho da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar e Hilário com manifesta amargura disse ainda ah meu amigo tudo isso nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico nas falhas do campo sexual temos a considerar acima de tudo a crueldade mental que praticamos em nome do amor não é mesmo? ah e o assistente aprova o comentário de Hilário isso mesmo Hilário na perseguição ao prazer dos sentidos costumamos armar as piores armadilhas as piores ciladas aos corações incautos aos corações descuidados que nos escutam porém fugindo a palavra empenhada tentando fugir daquele compromisso que assumimos ou faltando aos compromissos e votos assumidos nós não nos estaremos privando da lei de correspondência que nos devolve inteiro o mal que praticamos e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias uma vez que no esplendor da luz espiritual nós não nos perdoamos pelas nóduas e chagas que trazemos na alma nós não nos perdoamos isto hilário para não falar dos crimes passionais realizados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais destinadas a criar a família a educação a beneficência a arte e a beleza entre os homens estes abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais mas também por muitas moléstias e monstruosidades que escurecem a vida terrestre porque os delinquentes do sexo que operaram que trabalharam o homicídio o infanticídio a loucura o suicídio a falência o esmagamento dos outros voltam ao corpo físico sob o impacto das vibrações desequilibrantes que eles puseram em ação contra eles mesmos e muitas vezes são as vítimas da mutilação congênita da alienação mental da paralisia da demência precoce da obsessão enquistada do câncer infantil das enfermidades nervosas de variada espécie dos processos doentios inabordáveis e de todo cortejo de males decorrentes do trauma perispiritual que provocando desajustes nos tecidos sutis da própria alma exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação angústia doença provação desventura idiotia sofrimento sofrimento e miséria aliás muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas que se permitem arrojadas considerações em torno das flagelações mentais há quase 20 séculos Jesus nos ensinou que todo aquele que comete o mal é escravo do mal e podemos acrescentar que para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração é indispensável sofrer a purgação que estirpe o mal a conversação como que ia enfraquecendo e no entanto hilário interessado em tirar as dúvidas que lhe escaldavam na cabeça voltou novamente a palavra e perguntou sem preâmbulos e os problemas inquietantes da inversão inversão da sexualidade Silas então deu-se pressa em aclarar não será preciso alongar explicações considerando-se que o sexo na essência é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental de cada um do ser é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem contudo em muitas ocasiões quando o homem tiraniza a mulher roubando dela os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade desorganiza-se ele próprio a tal ponto que inconsciente e desequilibrado é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira filha e mãe diante de Deus ocorrendo idêntica situação a mulher criminosa que depois de arrastar o homem a devassidão e a delinquência cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro para além da morte requisitando sempre a internação em corpo masculino a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor nessa definição porém nós não incluímos aqueles grandes corações e os belos caracteres que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que não lhes correspondem aos mais ocultos sentimentos posição esta solicitada por eles mesmos no intuito de operarem de trabalharem com mais segurança e valor não só o acrisolamento a purificação moral de si mesmos como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre que se lhes vale para a renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e do progresso espiritual compreendemos que Silas se havia desincumbido brilhante lente da tarefa de nos esclarecer condensando em palavras singelas luminosa síntese de assunto muito vasto que por certo em nossa conceituação exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado meu colega contudo como que desejava estudar todas as questões voltou a perguntar já que nos detemos em matéria de sexologia na lei de causa e efeito como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos dos casais dignos e respeitáveis sob todos os pontos de vista que sistematizam o uso dos anticoncepcionais Silas sorriu de modo estranho e falou ora se eles não descambam para a delinquência do aborto na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome do reconforto imediatista infelizmente para eles porém apenas estão adiando realizações sublimes as quais deverão voltar no futuro porque existem tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos no entanto o tempo os espera inexorável dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo recusando acolher a novos filhos quase sempre programados para eles antes da reencarnação eles se emaranham nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível para acordarem depois do túmulo sentindo frio no coração e hilário pergunta sumamente interessado e o aborto provocado diante da circunspecção que a sua palavra reveste que essa palavra reveste o assunto é de se presumir que ele seja falta grave e Silas então responde falta grave será melhor dizer doloroso crime arrancar uma criança do seio materno é infanticídio confesso a mulher que o promove ou que venha a se fazer sócia apoiadora comparsa de semelhante delito será constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades como seja a metrite o vaginismo a metralgia o enfarte uterino a tumoração cancerosa flagelos estes com os quais muitas vezes desencarna chegando no além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado é então que se reconhece rediviva que se reconhece continuando a viver mas doente e infeliz porque pela incessante recordação mental do ato que ela praticou através do remorso vai reter por tempo muito longo as degenerações das forças genitais e como ela se recuperará dos lamentáveis acidentes desta ordem o assistente pensou por alguns momentos rápidos e acrescentou vejam só imaginem imaginem vocês a matriz mutilada a matriz deformada numa mesa de cerâmica por certo que o artesão que trabalha com o barro o oleiro não vai se utilizar dela para a modelação de vasos nobres mas vai aproveitar lhe a ajuda em experimentos de segunda ou terceira classe a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos de suicidas no campo da reencarnação regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício enobrecedor com que se devotará aos filhos torturados e infelizes da sua carne aprendendo a orar a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos e André então comenta inexplicavelmente Hilário ficou mudo diante da lógica em que se baseavam as anotações de Silas e eu não tive coragem de prosseguir perguntando absorvido então pelo temor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros preferindo assim o silêncio para reaprender e pensar é o silêncio que nós também preferimos para que nós pensemos sobre tudo isso não é? aguardamos você no nosso próximo O Espírito da Letra até lá pense bastante e muita paz O Espírito da Letra 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 O Espírito da Letra